Nossa, que barato, rapaz. Não tá me mangalando, não me mangalando. Fez outra pote. Não é essa pote? Não é outra pote. Aí vem. Pra aqui, né? 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 Pra aqui. Aqui é o tal do Capitólio, já? E aí? Acho que já é Capitólio. Sim. Sim, sim. É. É o tal da. E aí? É o tal do Capitólio.